Olá, estamos chegando já ao fim dos diálogos amazônicos e agora a gente conversa com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Ministra, muito obrigada por nos receber. Ministra, eu queria que a senhora falasse para nós, já o terceiro dia de diálogos, a gente já está chegando ao fim do evento, e se já é possível fazer alguma análise das discussões, das tratativas feitas até aqui. Bem, a primeira coisa é que foi muito acertada a decisão do presidente Lula de fazer a convocação dessa cúpula em dois trilhos, o trilho governamental e o trilho da sociedade civil. Os diálogos, eles são aquele momento que antecede a declaração dos presidentes, onde as sociedades dos países amazônicos, ao apresentarem suas propostas, estarão também fazendo uma declaração conjunta sobre quais são as prioridades para proteger, desenvolver a Amazônia e combater as desigualdades. Então, nós vamos ter não só a declaração dos presidentes, mas a declaração do povo brasileiro, do povo equatoriano, do povo peruano, naquilo que são as sínteses que podem ser feitas num encontro como esse. O esforço das plenárias transversais, como é o caso dessa que nós acabamos de encerrar aqui, é de separar aquilo que são demandas específicas endereçadas aos países, daquelas sociedades que estão se manifestando, e as propostas e demandas que dialogam com o conjunto dos oito países. Estamos trabalhando agora uma comissão de sistematização, mas uma coisa é certa, uma convergência. É preciso ouvir a ciência, é preciso proteger a floresta para não entrar no ponto de não retorno, respeito e proteção aos povos originários e a busca por soluções para os imensos problemas que vêm sendo acumulados com um modelo predatório de uso dos recursos naturais e as mazelas que isso tem causado, sobretudo nas agendas de uso de agrotóxico, na infraestrutura e todas as consequências e efeitos indesejáveis de um modelo predatório que prevaleceu até hoje. Eu disse na minha fala de abertura. A OTCA, quando foi criada, a visão preponderante, fosse de progressistas ou de conservadores, era a visão desenvolvimentista, crescimentista. 45 anos se passaram e nós percebemos que o desenvolvimento não é linear e que o progresso não é uma questão constante. Pode existir retrocessos. E nós vimos isso acontecer na nossa região e, recentemente, no Brasil, um imenso retrocesso. Então, a cúpula está nos atualizando para pensar, para conceituar e, principalmente, para agir. Um evento marcante em 2023 e 2023 também marca os 15 anos do Fundo Amazônia. Eu gostaria também que a senhora comentasse qual é a atual situação do Fundo Amazônia e que projeção a gente pode fazer, talvez, para os próximos 15 anos. Bem, o Fundo Amazônia é fruto do trabalho do Ministério do Meio Ambiente. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, no primeiro governo do presidente Lula. Nós criamos uma arquitetura de conseguir um apoio, um recurso por desmatamento evitado. Com essa engenharia, nós conseguimos captar recursos, inicialmente, da Noruega, depois da Alemanha. Depois dessa captação inicial, não tivemos mais nenhum aporte de recursos. Quando o presidente Lula voltou e as pessoas perceberam que tínhamos o Ministério do Meio Ambiente e que ia fazer o dever de casa, nós conseguimos, novamente, fazer captação de recursos que são colocados para que o BNDES seja o seu operador. O Fundo Amazônia é um fundo privado que é operacionalizado por um banco público aonde tanto o governo quanto a sociedade tem que ter seus projetos aprovados no conselho que faz todo o gerenciamento do fundo, desde que esses projetos estejam em conformidade com os eixos estratégicos que orientam a ação do fundo. Nós retomamos o Fundo Amazônia, sim, que o presidente Lula assumiu, iniciamos um processo de captação de recursos e temos vários projetos que estão sendo analisados e outros até mesmo já sendo aprovados. Muito obrigada. Conversamos com a Ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, acompanhando aqui os últimos momentos dos diálogos amazônicos. Obrigada. Obrigada.